Música Levantando o poeira, o sinuelo, o berra Bate no sincero sobre o pastoreno O meu fogo mestiço e vem voltando o laço Seja meu picaço, atira o muro Fleleon é uma tira de larga Comecei a lida no clarear do dia No fundo de campo a gritar uma goiada Já vim pra mangueira numa lenda Puro no Brasil, no arisco e ligeiro Atira o sujeiro no meu cusco amigo Garroteando a trapa no berro e no coice Arrojado e valente a campear comigo Que tem fé no braço, armada, paz, sujeira Retumba o ascaço sobre o tirador Já cai a carca do centro da mangueira Pronto pra peixeira do que é um castrador